e o saravá caros amigos irmãos umbandistas que eu te abençoe me abençoe nos abençoe para quem não me conhece meu nome é Gustavo responsável do terreno de um banda Senzala de Preto Velho da cidade de São José de Rio Preto interior de São Paulo o vídeo de hoje é antes de começar esse vídeo vou pedir para vocês curte compartilha deixa lá uma mensagem Saravá Senzala e vamos aos vídeos meus irmãos de fé quanto tempo demora para você se tornar um sacerdote espiritual isso varia eu acredito que para você se tornar um sacerdote espiritual o mínimo que você tem que ter conhecimento. Existem muitas pessoas que nunca fizeram parte da um banda mas são estudiosos da religião aí a pessoa adentra o terreiro de um banda ela já tem uma grande base ela já leu o livro ela já aprendeu uma coisa e outra então em teoria ela sabe ela precisa aprender na prática ela fica dois três anos no terreiro sempre muito próximo ao sacerdote espiritual e a pessoa aprende como que você vai falar com a pessoa dessa não tá pronto para ver uma gira ela já ajuda o pai de santa ela já faz uma coisa ela já faz outra já tem todos os seus dias espirituais firmados e aí agora existem pessoas que estão há vinte anos não banda que acham que não estão preparados ainda então acredito que não existe uma base uma regra específica só que o mínimo que as pessoas falam eu vou falar dentro da umbanda ou dentro da minha doutrina existem até cursos de preparo entre aspas sacerdotal para você aprender certos fundamentos de sacerdócio que você tem que ter um mínimo sete anos porque eu acredito que as pessoas existem sete anos com sete anos você tem toda sua espiritualidade firmada você já incorpora todos os seus dias você tem confiança da incorporação então fica mais fácil porque quando você fala de umbanda você entende que umbanda é incorporação de um espírito para a caridade então se umbanda incorporação de um espírito para a caridade para você ser um sacerdote espiritual você tem que no mínimo incorporar você concorda comigo quem falou que umbanda incorporação de espírito para a caridade ou a junção de um espírito espírito para a caridade foi o fundador de nossa religião acabou com o das sete encruzilhadas então depois de seus sete anos de religião você já tem uma conexão maior com o plano espiritual então existe um certo tempo para você ter um amadurecimento com toda a absoluta certeza só que tem pessoas que se doam para aquilo existem pessoas que vivem aquilo existem pessoas que estão ali com sacerdote 24 horas com dois anos imagina o seguinte eu vou não encruzilhada meu filho de fé vai comigo eu vou fazer uma oferenda meu filho de fé vai comigo eu tô firmando uma vela meu filho de fé tá comigo e o meu filho já leu o livro já fez isso ou veio do espiritismo depois de um ano convivendo comigo sempre quando você acha que um cara desse não aprendeu ou depois de dois anos se de repente eu pego atrás falou o cara começa a abrir a gíria o cara tem aquela tem aquela energia tem aquela conexão para abrir a gíria então vou falar para vocês o seguinte meus irmãos existe uma regra específica para isso a regra que precisa é a preparação não é você querer você está preparado você está ciente religião não é brincadeira ele já uma comunhão com Deus então se você está preparado quem sou eu para falar com o tempo específico que você tem tempo de amadurecimento porque existem pessoas que estão há dez anos aprendendo e ele não tem aquela confiança de chegar na frente do Congar existe o cara que é o tal do carudo ele chega lá eu vamos fazer e tudo uma certa prepotência no começo porque ele não sabe mas ele resolve ele resolve ele vai e faz e acontece do jeito dele ele dá um jeito é justamente por isso que eu falo que não existe um tempo específico agora existe uma preparação primeiro tá incorporado todos os seus dias espirituais segundo saber uma base de um bando a base de cada espírito que tá ali saber o que que é uma oferenda saber o que que é fazer saber o que que é uma entrega saber o que que é um descarrego uma desobsessão saber um pouco da história da um banda saber se por um acaso chegou um espírito negativo alguma coisa no terreiro como você resolver se por um acaso precisar de orientar uma pessoa como você fazer se precisar de fazer um pó de pemba como que faz fazer uma jurema como que faz um transporte como que faz uma cura como que faz e aí isso leva-se tempo para você aprender não é de um dia para noite é justamente por isso que eu falo existe um tempo específico para me falar quanto tempo um sacerdote sacerdote vai tá pronto para poder um médium vai tá pronto para poder ser um sacerdote não mas se você não tem essas essa base o como que você vai chegar se o cara não sabe nem fazer uma guia firmar exemplo ele não sabe nem consagrar uma guia como que ele vai ensinar auxílios de fé se precisa de fazer um pó de pemba no terreiro ele não sabe se você faz uma jurema ele não sabe se você precisa de analisar um ponto riscado ele não sabe o como que essa pessoa vai tá pronta para a missão sacerdotal vocês conseguem entender então eu não posso estipular um tempo mas eu também tenho que falar que a pessoa tem que tá pronto então o tempo é você que faz você tá pronto você tem todos esses itens e outra você tem a missão sacerdotal tem tem sabe de tudo isso ou mais coisas é a base da base eu não sei então beleza meu irmão vai lá que Deus te abençoe imensamente não vai ser eu que vou te julgar e nem vou te culpar eu tô aqui como um irmão de fé para poder te auxiliar agora não brinca espiritualidade não monta inteiro porque você acha que você tá pronto é justamente por isso que eu falo que as pessoas precisam de um sacerdote espiritual para te orientar para te falar você tá pronto você não tá pronto então começa não começa e assim por diante tá certo essa minha base essa minha visão não existe um tempo específico o tempo é Deus e você com a sua força de vontade que vão estipular junto com seus guias espirituais quem curtiu curte compartilha se inscreva no canal deixa uma mensagem saravá senzala salavá meus irmãos de fé